Fala família do canal, tudo bem com vocês? Vim aqui na Honda, na Potiguar, certo? Pra vocês aqui, que no caso são daqui de Natal, a região, pode vir aqui, ó, chegou a Nova Fan 160 2024, galera. Tô mostrando pra vocês aí, essa cor, que é a cor cinza. Galera, mas não parece um cinza não, mas é um cinza bem diferenciado, realmente, bem diferente. É pra vocês verem aí no detalhe, tá certo? Eu vou deixar logo aqui a minha opinião pra vocês. Eu achei uma cor muito diferente, ainda não tinha visto uma cor cinza nessa pegada, ó. Pra vocês verem aí bem no detalhe. Esse cinza eu nunca tinha visto não, galera. Olha aí pra vocês verem. Eu deixei aí em câmera lenta pra que vocês pudessem ver, tá bom? Sacou aqui é bala, hein? Fan 160 2024, já na concessionária. Foi a primeira que chegou aqui, galera. Vou deixar aí o preço pra vocês também. Não teve nenhuma mudança, vocês sabem, né? Com respeito à ficha técnica dessa moto, a iluminação, a freios, né? O sistema de freio continua o mesmo. Que é o freio Kombi Brake, o freio combinado. Aí pra vocês verem, ó. Essas alças do Garupa. Um banco único, a dois níveis. Essa lateral aqui ficou em preto. Vem aqui... Os logarifã, né? Os grafismos. E esse é o preço, galera. Tá num valor aí, ó. De 18.813 reais aqui na Potiga Ronda. Na Salgado Filho. Deixa eu dar aí um detalhe pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like pra fortalecer. E compartilha aí com o maior número de pessoas. Beleza, galera? Essa aqui é na cor cinza. A FAN 160 2024. Modelo já 2024, tá certo? FAN 2023, modelo 2024. Eu achei... Vocês deixam aí na opinião de vocês. O que vocês acharam desse cinza? Eu achei bonito, galera. Claro, né, galera? A gente esperava aí que tivesse alguma mudança, né? Pode ser que ainda tenha, né? Mudanças aí. Com certeza... A Ronda pode estar mudando. A sua linha... 160, tá certo, família? Por causa do Promote 5. Por causa do Promote 5. Tá bom? E eles têm até o final de 2024. Pra poder... Em algumas motos, tanto da Ronda, quanto da Yamaha. E outras montadoras também. Essa... Esse Promote aí... Ele é bem mais rigoroso do que... Do que lá na Europa. Então... Pode ser aí, no caso, que... Tem alguma mudança aí... Em 2024 na linha CG. Tá bom? A gente tá no ano ainda 2023. Aí já teve o modelo... Né? Em questão de cores... Pra 2024. Mas... Vamos ver aí, no caso... É... Realmente, quando virar o ano aí... Se realmente a Ronda vai fazer alguma mudança... É... Alguma especificação técnica aí... No caso da ficha técnica da... É... Da linha CG. Tá bom? Você vai ter alguma mudança realmente significativa. Porém... Nós sabemos que é uma moto voltada aí... Para o dia a dia. Para o uso urbano. Tá bom? Uma moto voltada aí, no caso... Para praticidade. Economia. Uma moto que realmente traz agilidade no trânsito. Uma moto muito leve. Então, você consegue realmente ter... É... Uma ótima reposição de peça. É... Um ótimo pós-venda. Então... Você... Fazendo aí... É... A compra e adquirindo aí... É... Fazendo aquisição dessa moto... Na linha CG. Tanto a Start quanto a Fan e a Titan. São motos realmente que... São... É... Líder de vendas... Desde o seu lançamento. Então... Elas nunca tiveram aí... É... É... Um tropeço. E elas continuam na liderança. Já faz mais de 40 anos... Que essa... Que a linha CG está no mercado. E... Essa moto... Ela continua aí, no caso... Como líder... Isolada. De verdade. Por isso que ela carrega... Essa sigla aí... CG. Que é City. Cidade. E o G de General, né? É o carro-chefe da Honda. Então... Um ótimo pós-venda... Você vai ter... Economia. Certo? Muita praticidade no trânsito. Muita reposição de peças. Você não vai ter problema nenhum... Com respeito aí... A linha CG. Que seja a Start, a Fan ou a Titan. Então é isso, galera. Trazendo pra vocês... Não teve nenhuma mudança... Apenas de cores... E eu estou trazendo pra vocês aqui... Já na concessionária... A nova Fan... 160... 2024. 2024. Chegou na loja... Eu trago aqui pra vocês... Tá bom? E eu deixei aí uma parte aí... Em câmera lenta, né? No início do vídeo... Pra que vocês pudessem ver aí... Os detalhes... Dessa belíssima cor. Beleza, galera? Deixa nos comentários aí... O que você achou... Da nova Fan... Assim que chegar a nova Titan... E as novas cores aqui... Eu vou trazer pra vocês... Também da Start... 160. Beleza? E preço... Tudo mais. Valeu, galera... Até o próximo vídeo... Fui... Valeu... E aí... Tchau, 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 tchau... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...